O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Oleg Nikolenko, afirmou que o país não faz comércio com os próprios territórios, em uma resposta à sugestão do presidente Lula da Silva de que Kiev desista da Península da Crimeia como forma de acabar com a guerra com a Rússia. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe o professor Paulo Velasco, de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor, mais uma vez, muito bom receber o senhor aqui. Bem-vindo. Bom, professor, o governo brasileiro tentou interceder em relação à guerra, propondo essa história da Crimeia, mas o governo da Ucrânia não aceitou. O governo brasileiro deveria ter feito uma proposta semelhante. O governo brasileiro acertou ou errou a fazer uma proposta como essa, professor? Na verdade, o Brasil acerta na medida em que ele tenta se colocar em defesa da paz, tenta se propor como um articulador de consensos, um mediador de conflitos. Nós temos uma larga tradição nesse âmbito. Mas quando, de alguma maneira, fazemos uma proposta mais recortada, mais específica, que mexe no que é a soberania da Ucrânia sobre seus territórios, aí eu acho que o Brasil exagerou e vai um pouco na contramão do que deveria ser o seu papel como mediador. Por isso a resposta contundente da Ucrânia, no sentido de que não faz comércio com seus territórios. A Ucrânia considera a Crimeia, claro, a península da Crimeia, como parte integrante do seu território. Esse pauta pelo princípio consagrado no direito nacional de integridade territorial, entende, claro, que não faz sentido uma proposta em busca da paz que, de alguma maneira, leve o país abrir mão de uma parcela desse território. Então, o Brasil acerta, por um lado, na medida em que tenta se oferecer, junto com um grupo de outros países, para mediar essa guerra que já tem mais de um ano. Mas erra o pormenorizado, digamos assim, qual deveria ser a solução, mexendo no que é o território ucraniano, indo na contramão do princípio da integridade territorial. Professor Paulo Velasco, agora a pergunta de Roberto Mota. Professor, tudo indica que a guerra da Ucrânia está sendo escalada, né? A Ucrânia recebe cada vez mais armas, recebeu agora tanques e até caças da Europa. A Finlândia entra para a OTAN, aumentando a pressão sobre a Rússia. Do outro lado, o Putin não dá sinais de que vai desistir. De vez em quando fala em armas nucleares, até anunciou o desenvolvimento de um torpedo nuclear, que teria a capacidade de provocar um tsunami radioativo. E se encontrou há pouco tempo com o Xi Jinping, para conversas que ninguém sabe muito bem sobre o que foram. Qual é a sua previsão sobre a guerra na Ucrânia? Onde é que isso vai parar, professor? Roberto, essa é a pergunta do milhão, né? É muito difícil a gente ter uma ideia de qual pode ser o resultado final desse conflito, ou mesmo ter alguma noção de quando que a guerra pode se encerrar, né? O que sabemos até aqui, claro, é que é um conflito que se complica, né? À medida que o tempo passa, né? Uma Ucrânia que continua mantendo uma capacidade de resistência bastante robusta, né? Muito na linha, né? Justamente dessa ajuda que vem dos países ocidentais, dos países da OTAN. Isso ampliou, naturalmente, a capacidade de defesa ucraniana. E é um país que, inclusive, conseguiu recuperar parte do território perdido, né? Se olharmos aí para o mapa da guerra, né? De meados do ano passado, né? Para o que é hoje? A Ucrânia conseguiu resgatar parte do seu território que estava já sob controle de tropas russas, né? Há alguns poucos meses ela resgatou, por exemplo, uma parte da província de Kherson, né? Que é uma daquelas províncias que a Rússia anexou, ou diz anexar, a seu território, né? Do lado russo também, né? Parece haver uma intransigência do Kremlin. Seria até vergonhoso para o Kremlin e para o Putin renunciar a essa ofensiva militar agora, né? Porque ele tem levado também o conflito às últimas consequências, né? Então, por que ele sairia da Ucrânia, né? Por que ele renunciaria à ofensiva militar, né? Então, ele também não parece nada disposto a fazer, né? O que também, evidentemente, demonstra aí uma dificuldade amplíssima, né? Em se contemplar uma mesa de negociações, né? De um lado, um país com capacidade de resistência, que não aceita se perder território, não aceita renunciar, evidentemente, à sua integridade territorial. E do outro lado, né? Um país que, apesar de ter tido dificuldades na guerra nos últimos tempos, né? A Rússia não tem tido vida fácil nessa invasão da Ucrânia, mas também não parece esmorecer, né? No seu intento de controlar, pelo menos, uma parte importante daquela parte mais oriental da Ucrânia, né? Então, a intransigência, claro, faz com que o conflito se prolongue, né? Isso é algo dramático em termos de crise humanitária, né? As vidas humanas, né? Elas continuam sendo perdidas, né? No atacado, podemos dizer, né? Já são mais de 10 milhões de refugiados, né? E milhares e milhares de mortos de ambos os lados, né? Então, é um drama bastante complexo, que não vejo solução a curto prazo e é difícil antever qual será o resultado final. Certamente, é um mundo diferente daquele que havia antes, né? Podemos dizer que, de um lado, a Aliança Ocidental, Roberto, se reforça, né? Os Estados Unidos conseguiram, a partir da invasão da Ucrânia, tentar retomar um pouquinho a posição de líder do mundo ocidental, né? Sobretudo a partir da OTAN, né? Isso o Biden tem tentado trazer para seu lado, está tentando colher esses dividendos. E, do outro lado, o reforço de uma aliança que já existia, né? Mas que se torna ainda mais profunda, né? Entre Rússia e China, né? Como vimos na recente viagem do Xi Jinping a Moscou, né? Uma viagem muito simbólica dessa parceria sem limites, né? Como eles gostam de afirmar que é a relação que mantém entre si. Outra declaração de Lula, professora Jornalistas, sobre a guerra que repercutiu bastante foi a seguinte. União Europeia e Estados Unidos não gastaram muito tempo em negociações de paz no início dos conflitos no leste europeu. E Lula critica também a entrada rápida, como ele define, dos países na guerra na Ucrânia. Como o senhor comenta? Eu acho que a postura da democracia brasileira, né? E acho que o Lula está tentando, de alguma maneira, seguir um pouco essa linha, Adriana. É no sentido de que, em nome da paz, devem se evitar excessos. E devem, efetivamente, se dar uma oportunidade, né? Para a busca dessa paz, né? No entendimento, não só do presidente Lula, mas eu diria da diplomacia brasileira, de um modo geral, né? Isso já vinha, inclusive, do próprio governo anterior, né? Podemos reconhecer, inclusive, que esse é um dos temas em que a política externa de Bolsonaro e de Lula coincidem, né? Muito claramente. O Brasil entende que o Ocidente errou, né? Ao dar pouco espaço, né? Para conversas, né? Deveria ter havido mais oportunidade para um diálogo, para se construir um diálogo entre Kiev e Moscou, né? E houve poucas iniciativas, praticamente nenhuma, nesse sentido. E, prontamente, né? Na visão do que o Brasil entende ser algo precipitado, né? O Ocidente começou a apostar nas sanções contra a Rússia, o que, na perspectiva brasileira, significa isolar ainda mais esse gigante euroasiático e uma Rússia isolada é, inclusive, uma Rússia mais perigosa, né? O Brasil entende que as sanções não ajudam na busca pela paz, né? As sanções isolam o país, né? E tendem a levá-lo, muitas vezes, ações ainda mais extremadas, né? Então, o ideal seria diminuir as sanções e, com isso, criar uma relação de confiança mútua com o agressor, né? No caso, a Rússia, para tentar trazê-la para uma mesa de negociações e, a partir daí, tentar chegar a um ponto de equilíbrio, né? Então, são críticas naquilo que o Brasil, a diplomacia brasileira, entendem ser uma postura precipitada do Ocidente, né? De apostar apenas em sanções, no isolamento da Rússia, né? Tentar manchar apenas a imagem da Rússia na esfera internacional, mas sem, efetivamente, se preocupar em construir um caminho, né? Que não é simples, claro, né? Mas um caminho que, por ser lá na frente, levar a uma mesa de negociações e, eventualmente, a paz. Professor Paulo Velasco, Lula viaja à China, né? A viagem que tinha sido adiada e, recentemente, como nós já falamos aqui, nós tivemos um encontro entre o presidente chinês e o presidente da Rússia. O senhor acha que o governo brasileiro, nessa viagem, pode tentar convencer a China a dar algum tipo de passo para ajudar mais ainda a mediar esse conflito ou isso foge da alçada do Brasil? Certamente o tema será contemplado na viagem, Tiago. Não tenho a menor dúvida disso, né? A China, inclusive, já lançou um plano de paz há cerca de duas semanas, contendo aí 12 pontos, que também não agradou os países ocidentais. Houve críticas muito contundentes que vieram de Washington e de outros países da OTAN ao plano chinês de mediação dessa guerra. E o Brasil, como a gente sabe, vem reiterando justamente a sua vontade de participar de qualquer esforço em favor da paz, mesmo que seja não isoladamente, mas a partir de um grupo de países do chamado sul global. Então, claro que será um assunto da agenda. Não sei se efetivamente poderá haver a possibilidade de Brasil e China atuarem de forma combinada na busca dessa paz. Me parece que a China tem interesses mais diretos do que o Brasil. Tem uma relação muito mais estreita, como comentamos, com a Rússia. Uma parceria econômica, uma interdependência energética brutal com a Rússia. Então, os caminhos que, certamente, a China vai seguir podem ser diferentes dos brasileiros. Mas os dois países, pelo menos do ponto de vista da retórica, Thiago, vêm insistindo justamente na necessidade de se buscar uma paz. Vêm insistindo na ideia de que tem que se buscar uma solução e que essa guerra não pode continuar de forma indefinida. Mas eu não vejo também muita possibilidade de uma dobradinha Brasil-China na busca pela paz. Não sou os dois. Acho que aí o Brasil talvez não tenha cacife para tanto. A China talvez não enxergue o Brasil como ator à altura para assumir esse tipo de responsabilidade. Mas o tema, sem dúvida, será tratado nessa viagem. Mais uma pergunta, Mota. Professor, em setembro do ano passado, houve uma enorme explosão nos gasodutos Nord Stream 1 e 2, no fundo do Mar Báltico. Esses gasodutos levavam gás da Rússia para a Alemanha. Essa explosão jogou milhares de toneladas de gás na atmosfera, piorou o efeito estufa e acabou com o fornecimento de gás russo para a Alemanha. Até hoje, ninguém conseguiu descobrir quem explodiu esse gasoduto. Qual é o seu palpite? É, bom, há várias suspeitas nesse sentido. Inclusive aqueles que dizem que parte desse gasoduto teria sido explodido pela própria Rússia, para ter aí um fato novo, no sentido de avançar nas suas incursões. Há muitos mistérios, Roberto, eu diria, ao longo desse mais de um ano já de guerra. Não só esse a que vocês se referem com relação aos gasodutos estratégicos para a Alemanha. A Alemanha tem uma dependência brutal, como a gente bem sabe, do gás da Rússia, tentando diminuir isso, porque é um fator de vulnerabilidade e fragilidade para a Alemanha. Mas vimos também, há poucos meses, uma explosão naquela ponte que liga a península da Crimeia ao território continental russo também. Ninguém sabe explicar muito bem como se explodiu. Aparentemente foi um caminhão que explodiu ali, mas ninguém sabe muito bem o causador daquilo, ou pelo menos de onde veio a ordem para aquele tipo de ato. Se foi casuístico, ou se foi algo de fato planejado, um atentado planejado. Enfim, há muitos mistérios, mas, claro, sempre a retórica acaba sendo muitas vezes divergente. Nós temos, acima de tudo, uma guerra de narrativas permanente. Um lado acusa o outro, o outro se defende dizendo que não foi. Então, nós vemos guerra de versões, o que é normal nesse tipo de conflito e quando há disputas geopolíticas tão agudas, podemos dizer, como há entre o Ocidente e a Rússia. E, professor, caminhando aqui para o encerramento da nossa entrevista, Lula foi convidado pelo primeiro-ministro japonês a participar do G7. Qual a importância do Brasil estar envolvido nesse evento, ter essa participação? Aliás, o G7, que era G8, justamente a Rússia, foi expulsa do grupo por ter anexado em 2014 a região a qual a gente se refere ou se referia no começo da entrevista à Crimeia. O que pode significar esse convite e essa possível sim participação, segundo disse o presidente, no encontro, que deve acontecer agora em maio em Hiroshima? Adriana, essa participação do Brasil numa reunião ampliada do G7 não é inédita, na verdade. Podemos voltar ao ano de 2003, exatamente 20 anos atrás, houve uma reunião do G7 na época G8, feita em Evian, na França, quando o Brasil também foi convidado pelo presidente francês da época, Jacques Chirac, a participar dessa reunião do G7 G8 ampliada. Participaram outros países também, além do Brasil, a China, a Índia, o México, fizeram parte desse encontro ampliado e, dali para frente, tornou algo relativamente recorrente nos anos seguintes, 2004, 2005. E depois, o Brasil perdeu um pouco da sua envergadura internacional, muito a partir do governo Dilma, de toda a crise no governo brasileiro. O Brasil se encolheu muito do ponto de vista de política externa, se projetava menos. E isso levou o Brasil a não receber mais esse tipo de convite. Os países que não são parte do G7, que são convidados a participar das reuniões, são países que têm claramente uma envergadura internacional robusta, significativa, e podem contribuir pela estabilidade internacional, pela ordem internacional. Não foi muito o caso do Brasil na última década. Então, esse convite renovado ao Brasil, o Brasil novamente sendo convidado a participar de uma reunião ampliada do G7, é um bom sinal, pelo menos um sinal de confiança da comunidade internacional ao país e da expectativa que o mundo tem de que o Brasil volte a ocupar um papel mais protagônico, preeminente, nas relações internacionais. Então, para o Brasil é bom, em termos de visibilidade, e podemos efetivamente, a partir daí, tentar recuperar um pouquinho nessa nossa posição, que já foi muito notável no passado, na comunidade das nações. Professor Paulo Velasco, de Relações Internacionais, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza. Uma excelente Páscoa, até a próxima. Um abraço. Última Páscoa para vocês também, até a próxima. Tchau.